Vendo que te vi caminhar, já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso seu, seu olhar vem de conta meu Meu dia é um beijo mais feliz, mesmo sem você faz um de mim Pergunto longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar, o que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer, será que é capaz de entender Mesmo se eu não for eu vou tentar, eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer, vou me namorar Quando eu saio sei que você chora, eu fico em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora, abre os braços e vem e me namora Muito bom!